Salve Nintendistas! Bom pessoal, estamos aqui de volta com o Capitão Toad, Treasure Tracker, meus amigos! Vamos lá então dar continuidade aqui ao nosso jogo, vamos aqui fazer as fases bônus que nós temos, certo? Deixa eu conferir aqui se tá certinho... Super Mario Odyssey Kingdom, reino do Super Mario Odyssey! Segredo da pirâmide invertida, vamos que vamos! Ai, que emoção, galera! Vamo lá! Aqui tem coisa, hein? Acho que é pelo outro lado, pessoal! Acho que é pelo outro lado, pessoal! Vamo ver! 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 Tô preso. Beleza. Vamos ir pra cá. Abaixa. Não posso pegar o diamante, não posso? Posso. Toma! Cadê o outro? Toma aqui você também. Beleza, então, galera. Vamos lá, vamos seguir. Vamos que vamos. Ok. Entenderam, pessoal? A gente vai vir aqui, ó. Segue. Que louco, né, mano? É igual do Mario Odyssey mesmo, hein? Segura esse nabo, porque a gente vai jogar naquele diamante ali, hein? Será que a gente consegue, pessoal? Aê! Conseguimos! Ó! Subiu a pirâmide. Vamos descer. Uh, que loucura. Pega o cogumelo. Não, eu perdi o cogumelo. Caraca, são luas que a gente pega. Viram só, pessoal? Que loucura. Calma aí. Sobe e pegamos a lua. Não são estrelas, então, pessoal. Aqui são luas. Que legal. É que nem no Mario Odyssey mesmo, né? Coletar o cogumelo dourado. Não peguei. Puxa vida. Minecarte Cascade Crusade. Vamos lá. Vamos esquivá-los. Toma isso. Não, não me cortei o pau. Toma. Loucura. Olha ali um diamante, ó. Peguei. Mata esses inimigos. Ah, que bonito, né, mano? Olha aqui o Capitão Toys, ó. Beleza. E aqui. Ok, beleza. Um diamante. Pegamos outro. Um diamante. E essa música, hein? Lindona demais. Nossa, eu derrubei o bagulho, galera. Pega o diamante. Pegamos. Pegamos os três. Ótimo. 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 Ui. Wahoo. Muito bom. Fase legal, né, velho? Muito legal as fases de Minecarte. Vocês gostam? Eu adoro, cara. 370 moedas. Não peguei. Puxa vida. Uptown, downtown. Uh, que legal, mano. Agora é no Dildo City. Uhul. 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 Como é que eu faço aqui, galera? Deixa eu ver. Será que é que... Poxa, aqui podia ter uma picareta, né? Sobe aqui. Vamos lá, Capitão Toad. Caraca, olha onde que tá o Hammer Brother ali. Vocês viram? Vamos. Ui. Vem pra cá agora. Vamos lá, galera. Ai, meu Deus. Ótimo. Desceu o negócio. Pô, mas e agora? Como é que eu vou ali? Como que eu vou ali, gente? Ó, tem um negócio ali, ó. Não tem, não? Hum. Vamos descer aqui, né? Um cogumelo. Veremos o que tem aqui. Ó. Paranha Creepers. Creeper. Oh, man. Quem pegou, pegou, né? Será que tem algum nabo aqui, pessoal? Sem nabos. Puxa vida. Como é que eu vou pegar aquele diamante ali, pessoal? Ai, 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 ai. Liguei. Liguei o negócio. Agora os negócios estão funcionando, ó. Perceberam? Deixa eu ir aqui. Desço pra cá. Vou ali, pá. Calma, vamos aguardar. Já cai na cabeça dessa planta. Pega o diamante. Beleza. Vamos ficar no aguardo aí. Sai pra lá. Ah, tá achando o quê? E vamos entrar no cano aqui, né, pessoal? Sai. Entrando no cano. Beleza. Olha ali o cacumelo dourado ali, ó. Vocês viram? É, posso cair aqui agora. Ótimo. Ah, vamos pegar o negócio aqui. Ah, não, não. Aqui termina. Não, eu não quero terminar. Quero pegar mais coisas. Pera aí. Pera aí, galera. Pera aí. Vamos terminar ainda não. Pera aí, ó. Falta o diamante pra eu pegar, pô. Cadê os Dima? Ó. Ó a Tua Dete aí, ó. Tutu. Que saudades. Vamos subir aqui de novo. Vou pegar aquele cogumelo dourado. Deve ser o objetivo secreto, né, pessoal? Vamos ver. Talvez seja. Isso, Michel. Parabéns. Sai, meu brother. Ó, pessoal. Eu esqueci de falar, né? Mas eu tenho... Eu trouxe série de Mario Odyssey aqui pra vocês já. Se vocês quiserem dar uma olhada. É bem legal, viu? E aí, galera? Será que eu consigo? Morri! Não, maldito! Corta pra mim. Beleza, galera. Voltamos. Deixa eu ver se eu consigo subir no negócio ali que eu não tô conseguindo, pessoal. Não, burro. Bom, entrei aqui. Estou aqui. Peguei um cogumelo. Ótimo. Subi aqui. O que tem aqui? Tem uma escada. Opa! Um diamante! Ótimo! Pegamos três, pessoal. Beleza. Vamos entrar no negócio aqui agora. Ah, burro! Vamos de novo. Pera aí. Com calma e delicadeza, né? Como uma bailarina. Beleza. Calma. E vamos pegar a lua. Mas antes, vamos pegar aqui umas vidas, né, velho? Ah, conseguimos! Vamos lá. Calma! Derrotar todos os inimigos? Não derrotei. Puxa vida. Cocktails, não. Cocktails, tiles, seasoning sprints. Vamos lá. Ih, galera, ó. Perigoso demais. Eita, é de corrida! Vamos lá! Bora, Capitão Toad! Ah, eu não apertei o P. Perdi o P, galera. Nossa Senhora! Vamos, Toads! Vamos, Toads! Não tô conseguindo apertar o P, pessoal. Eita, só sobrou um Toad. A casa caiu, gente. E agora? O que eu faço? Só tenho um Toad. Eu posso passar mesmo assim? Ah! Nossa, mas aí eu não peguei nada. Ih, que vacilo, mané. Eu não peguei nada. Muito ruim. Que horror! Termina com quatro Toads. Terminei com um só, véi. Toad, Brigade, move out! Vamos lá. 160? Tem o suficiente. Bora, vamos que vamos. Here we go! É toda a brigada dos Toads. Né, mano? Olha aqui um deles, ó. Hey! Tem que coletar todos eles. Tem que pegar eles todos. É isso? Acho que é isso, pessoal. Pegar o dinheiro aqui. Ah, esse aqui não tem diamante pra pegar? Perceberam que a gente já foi nesse estágio? Oh, meu Deus, vem cá, vem. A gente já foi nesse estágio. Toma aí, Xaygar. Otário, mano. Deixa eu ver como é que a gente vai fazer aqui, pessoal. A gente desce aqui. E pega o outro Toad. Perfeito. Agora sobe. Isso aqui sobe, sobe. Agora nós caímos aqui todos. E vamos lá. Nós quatro estamos juntos. Conseguimos, pessoal. Yes! Foi legal essa, né? É diferente, né, mano? Mudar um pouco, né? Ok. Toad for Great to Trick Track Hall. 170, caraca. Certinho eu tenho. Vamos lá. Here we go. Hmm. Vejamos. Aqui tem um Toad. Ui. Não! Maldito! Mais uma vez. Vamos lá, galera. Ai. Vem cá. Desce. Ui. Não tem a chave, galera. Tem que pegar a chave. Ah! De novo. Vamos mais uma vez, pessoal. Qualquer coisa, se eu morrer mais uma vez, aí eu corto pra vocês. Pode ser? Nossa! Corta pra mim, gente. Beleza, galera. Estamos aqui. Vamos lá. Peguei a chave aqui, ó. Com calma e delicadeza, como uma bailarina. Vamos lá. Com calma. Entra, 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 entra. Pegamos outro Toad. Falta um só, né? Acredito eu. Vamos ficar escondidinho aqui, que a gente fica seguro, pessoal. Ah! Não! Maldito! Me pegou. Corta de novo. Vai. Vou cortar, hein. Beleza, galera. Vamos lá. Com calma e delicadeza, hein. Calma, uma bailarina. Corre! Vem você aqui. Vem pra cá. Cadê o outro Toad? Ah, tá ali, gente. Vem, Toad. Beleza, pegamos todos. Agora vem aqui. Venham todos vocês aqui. Nossa, quase que um deles caiu, mano. Fiquem juntos, fiquem juntos. Aguardar aí. Vamos lá. Agora tem que destruir isso, né? Como é que eu faço, gente? Consegui, consegui. Vamos lá. Beleza. Nossa, consegui, pessoal. Nossa senhora, mano. Demorou demais essa fase aqui, velho. Muito ruim, Michelzinho. Muito ruim, mano. Mas é isso aí. Conseguimos. 180? Não tenho. Vou ter que cortar pra vocês, pessoal. Já volto, hein. Ô, galera. Eu tava virando as páginas aqui, ó. E que nem essa aqui. Falta 180, né. Só que se eu for aqui, ó. Curse of the Mummy in. É 165. Vamos fazer essa aqui primeiro, então? Pode ser? Aí qualquer coisa eu volto lá na outra parte, lá. Mummy in. É um flip. Não sei o quê. Que loucura. Nossa, eu tenho que fugir dele? E eu sou a tua death. Aí sim, tua death. Vamos lá, tua death. Maldito. Não vai me pegar. Não me pegará. Nossa, tô quase caindo, gente. Ai, ai. Ai, meu Deus. Fica girando e rodando aqui, até o negócio carregar, velho. Vamos, vamos. Só vamos, só vamos. Meu Deus, ferrou. Vamos de novo, pessoal. Mais uma vez. Vamos lá. Foge. Corre, tua death. Vai, totô. Vamos por esse caminho agora, pessoal. Que esse aqui que é o certo, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vamos. Consegui. Nossa, consegui, mano. Oh, yeah. Oh, yeah. 160 moedas? Não peguei mais nem a pau, velho. 175? Não tenho. Ah, mas eu acho que eu também vou finalizar o vídeo por aqui, pessoal. Dei pra vocês verem um pouco aí de como é... Bom, esse vídeo aqui, a parte bônus, como é bônus... Eu não vou trazer tudo não, pode ser? Eu posso fazer só um videozinho desses? Deu pra vocês verem aí como que é o modo Mamimi... Ou a Brigada dos Toads... E as faces do Mario Watson, né? Que são bem legais. Mas, bom, pessoal, acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de avaliar com like ou dislike. E também não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo de Capitão Toad, Treasure Tracker. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Obrigado por terem me escolhido pra assistir uma gameplay de Capitão Toad, Treasure Tracker. Ficou muito feliz com isso, pessoal. Do fundo do meu coração, de verdade mesmo. Eu peço pra que vocês não se esqueçam de avaliar o vídeo, de comentar e de considerar se inscrever no canal do SpiderGamerBR, que tá aqui na descrição do vídeo. O canal é fenomenal de conteúdo do Nintendo. E se tem essa qualidade de vídeo, qualidade sonora, é muito boa mesmo, pessoal. Recomendo demais, hein? O cara é fera. É só pesquisar pro SpiderGamerBR ou usar o link que tá aqui na descrição do vídeo, beleza? E também tem um outro canal, o Metaverso Nerd. Pessoal, se inscrevam lá, pelo amor de Deus, que o canal é fenomenal. Edição incrível. Qualidade de vídeo, qualidade sonora, tudo perfeito, meus amigos. Se inscrevam lá no Metaverso Nerd, que o cara é fera, hein? É o Patrick Ferreira. Vão lá e digam que vocês vieram pelo Michelin Nintendo VR, beleza? Bom, pessoal, tô ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de continuar se inscrevendo no meu canal também, de ativar o sininho de notificações pra receber mais vídeos. E, bom, acho que é isso. Valeu, nintendistas!